O DK que fala inglês, I love you a putaria A raba, mexa com a lenda latinha Vai balançando a raba, mexa com a lenda latinha Soca, 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 soca de O DK que tá mandando, tá mandando, tá mandando Pras novinhas pirra senta que gosta do toma, toma e também do senta Ela tá com doce, ela toma doce, ela vai por cima, ela toma bala E no meu barraco é só sequência de vara O DK que fala inglês, I love you a putaria Vai balançando a raba, mexa com a lenda latinha Vai balançando a raba, mexa com a lenda latinha Vai balançando a raba, mexa com a lenda latinha Soca, 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 soca de Vem balançando a raba, mexa com a lenda latinha Vai balançando a raba, mexa com a lenda latinha Vai balançando a raba, mexa com a lenda latinha Vem com o DK, vem Essa vai chorar na paredinha, Miguel Neto Faredão bateando a raba, mexa com a lenda latinha Faredão bate bom, Flavinho, flavinho, cil e sinha Faredão bate bom, flavinho, sinto, vim, sinto, vim, tinto, vim, tinto, vim, tinto, vim, tinto, vim, tinto, vim, tinto.. E o DK que tá mandando, I love you a putaria Vai balançando a raba, vem chacoalhando a latinha Vai balançando a raba Vem chacoalhando a latinha Vai balançando a raba Vai chacoalhando a latinha Vai balançando a raba Vai chacoalhando a latinha Soca, 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 soca Soca, 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 soca O Deca que tá mandando Tá mandando, tá mandando Pras novinhas que racenta Que gostam do toma, toma E também do senta Ela tá com doce, ela toma doce Ela vai pro cima, ela toma bala E no meu barraco É só sequência de vara O Deca que fala inglês I love a putaria Vai balançando a raba Vem chacoalhando a latinha Vai balançando a raba Vem chacoalhando a latinha Vai balançando a raba Vem chacoalhando a latinha Soca, 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 soca Soca, 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 soca Vem balançando a raba Vem chacoalhando a latinha, vai balançando a raba Vem chacoalhando a latinha, vai balançando a raba Vem chacoalhando a latinha Você vai estourar no cabeça divulgações, são as divulgações Bruto do palho cabuloso, palho cabuloso Alô Alissonale, estourou, vai É P-Quarentena, LK-Batidão, LK-Produção Vem, colega, vem É tempo de se apaixonar Eu tô entediado aqui no meu quarto, eu vou ligar pra ela Sem nada pra fazer, lembrei do meu bebê Ai que saudade dela Ela sabe que o meu melhor esquema é ela Vamos fazer amor, depois jantar a luz de vela Quero ficar de quarentena com minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitado aqui na minha cama, longe de qualquer problema Oh, nós dois deitado aqui na minha cama, longe de qualquer problema Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitado aqui na minha cama, longe de qualquer problema Nós dois deitado aqui na minha cama, longe de qualquer problema FlavinhoCDS.com.net Eu tô entediado aqui no meu quarto, eu vou ligar pra ela Sem nada pra fazer, lembrei do meu bebê Ai que saudade dela Ela sabe que o meu melhor esquema é ela Vamos fazer amor, depois jantar a luz de vela Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitado aqui na minha cama, longe de qualquer problema Oh, nós dois deitado aqui na minha cama, longe de qualquer problema Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Oh, nós dois deitado aqui na minha cama, longe de qualquer problema Oh, nós dois deitado aqui na minha cama, longe de qualquer problema Fica a dica, não há nada melhor para a saúde Porque é um amor correspondido Vem com a D.K. vem Meu Fiat bravo tá na pista, botei suspensão a A O grave já tá batendo, as novinhas não se dá Quando vê o DJ negão, o barulho escuta Começa a rebaixar 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 Joga no chão, joga no chão, joga no chão esse rabetão Joga no chão, joga no chão, joga no chão esse pepecam Vai negão, LK Produções, PL Entretendimentos Tem que respeitar meu patrão forte FlavinhoCBS.com.net Meu Fiat Bravo tá na pista, botei suspensão a O grave já tá batendo, as novinhas não se dá Quando vê o marolão, o barulho escuta Começa a rebaixar, começa a rebaixar, rebaixar Começa a rebaixar, começa a rebaixar Começa a rebaixar, vai novinha Começa a rebaixar, começa a rebaixar Começa, prepara, mão no chão, vai Joga no chão, joga no chão, joga no chão esse pepecam Joga no chão, joga no chão, joga no chão esse pepecam Vem com o DK vem Joga no chão, joga no chão esse pepecam Vem com o DK vem 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 E ela tá ficando louca Tirando a roupa, rebolando pro pai E sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Vou ficar de quatro que eu vou te lançar proposta Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Estourou, paredinha Miguel Neto Bruno do Pai no Cabuloso Pai no Cabuloso FlavinhoCBS.com.net E aí mulher, eu sei que tu gosta Vou ficar de quatro que eu vou te lançar proposta Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Lava Jato do Romário, estourou Cabeça de divulgações, Black CDs, só divulgações Vai! Vem com o DK, vem R Aventos, BL Entretenimento E a bandida tá quebrada, tá louca embrasada Me sacou da social e quer vir dar uma sarrada Oh, novinha não dá uma de santa não Vem sarrando, vem sarrando, os boy com a peça na mão Vem sarrando, vem sarrando, bandida pega a visão Vem sarrando, vem sarrando, os boy com a peça na mão Vem sarrando, vem sarrando, bandida pega a visão Oh, novinha não dá uma de santa não Vem sarrando, vem sarrando, os boy com a peça na mão Vem sarrando, vem sarrando, bandida pega a visão Vem sarrando, vem sarrando, os boy com a peça na mão Vem sarrando, vem sarrando, bandida pega a visão E a bandida tá quebrada, já tá louca embrasada Me sacou da social e quer vir dar uma sentada Oh, novinha não dá uma de santa não Vem sarrando, vem sarrando, bandida pega a visão Vem sarrando, vem sarrando, por marola e pro negão Vem sarrando, vem sarrando, os boy com a peça na mão Vem sarrando, vem sarrando, pro marola e pro negão Vem sarrando, vem sarrando, bandida pega a visão E vem sarrando, vem sarrando, os boy com a peça na mão Vem sarrando, vem sarrando, pro marola e pro negão Essa vai pra novinha da quebrada Sucesso, quero pegar a visão no parceiro, tamo junto Na peça de divulgações, a LCDs Vem condeca, vem Diretamente da Liga Produções Ela sabe que sou louco da favela Faço por sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falando me Bate, ela sabe que sou louco da favela Faço por sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falando me Joga pepeca em cima da minha pica Novinha safada faz a posição A novinha que canaxereca Novinha safada tá sem de tesão Joga pepeca em cima da minha pica Novinha safada faz a posição A novinha empinando a xereca Novinha safada tá sem de tesão Joga pepeca em cima da minha pica 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 Ela empinando pra mim, de quatro falando, me bate Joga a pepeca em cima da minha pica, novinha safada faz a posição A novinha empinando a xereca, novinha safada tá sem de tesão Joga a pepeca em cima da minha pica, novinha safada faz a posição A novinha picando a xereca, novinha safada tá sem de tesão Então soca, soca no rapetão, toca com pressão Valião! Que nóis é prendinha do peitinho e do pudão Então soca, soca no rapetão Toca com pressão Então soca, soca no rapetão Toca com pressão Toca, soca no rapetão Toca com pressão Que nós é prendinha do peitinho e do burro